E aí pessoal, o que que chegou hoje pra mim? Bermuda Venom Comprei no Mercado Livre Ela Original né E Cara, ela é muito linda, perfeita Pra quem gosta de MMA, UFC Perfeita Perfeita Linda, linda Top Direto do Mercado Livre É, demorou Acho que uns 3 dias só pra chegar Ela saiu na faixa de R$7,50 Por aí, em média É a Venom Samurai Legend Tá aí Perfeito, material muito bom Estou resistente a esse material Muito bacana Isso aqui é um velcro Tem um cordãozinho aqui pra você estar ajustando Cara, gostei pra caramba Muito top Show Valeu galera Abraço